Atenção! O conteúdo que você vai assistir a seguir não tem o objetivo de exibir imagens sensíveis ou chocantes. O canal Vim Te Mostrar atua com ética e respeito, sempre alinhado com as diretrizes do YouTube. Plantão Funerário Noturno Nós já apresentamos diversos vídeos sobre o universo funerário. Acompanhamos o trabalho do tanatopaxista, que é o profissional responsável pela preparação de corpos para o velório. Acompanhamos o dia a dia de uma gerente de funerária. Mostramos como funciona um cerimonial para velórios. E acompanhamos o trabalho de uma motorista de carros fúnebres. Mas hoje eu vou te mostrar um vídeo um pouco diferente. Eu sou o Heberton Lopes e hoje eu vim te mostrar como é um plantão noturno em uma funerária. Para isso eu volto aqui à funerária Santa Luzia. Ficou curioso para saber como é o decorrer da noite por aqui? Acompanhe até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Caiu a noite na cidade. Começa o plantão noturno na funerária Santa Luzia. Um dos profissionais que vai passar a madrugada em serviço já começa a se movimentar. São mais ou menos 19 horas e 30 minutos. Eu estou aqui com o Alex, que é o agente funerário que está no plantão. Alex, você também está paramentado aqui já. O que nós vamos fazer agora? Então, nós vamos montar o carro aqui agora para fazer uma remoção no hospital. Tá bom? Esse chamado chegou agora? Chegou agora. Ah, eu vou pegar aqui o carrinho e a padiola para estar fazendo a remoção. Então, vamos acompanhar. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Alex, estou vendo aqui que você, nesse momento, colocou o carrinho apadiola ali, mas já está paramentado com a luva. Por quê? Então, devido aos riscos de infecção, alguma coisa assim, contaminação, a gente tem que usar a luva, tudo certinho, para não ter contato, né? Isso mesmo antes de ter um corpo ali, isso é porque a apadiola já é utilizada frequentemente? Aí mesmo é utilizada, a gente faz a desinfecção, né? Mas mesmo assim, a gente tem o cuidado de usar a luva sempre. Cuidado em primeiro lugar, né? Exatamente, saúde nossa em primeiro lugar. E agora, então, nós vamos acompanhar esse seu trabalho, nós vamos em um hospital que é um pouco longe daqui, né? E qual que é o cuidado que você tem a partir de agora para desempenhar o seu trabalho? Então, andar com segurança, né? Sempre no limite da via, tudo certinho, com calma. E qual que é o cuidado que você tem a partir de agora para desempenhar o seu trabalho? Bom, agora nós estamos acompanhando o Alex, ele está no carro da frente aqui, e nós vamos agora fazer uma remoção em um necrotério de um hospital. Chegando lá, eu vou te mostrar como que é esse processo. Vem comigo! Vamos seguindo o Alex pelas ruas da cidade, acompanhando de perto o trabalho do profissional que está com uma missão em andamento. A remoção de um cadáver no necrotério de um hospital. Bom, nós chegamos agora aqui no hospital. Nós vamos realizar a remoção no necrotério. E agora eu vou com a microcâmera para acompanhar o trabalho do Alex. Eu deixo o nosso cinegrafista no carro e embarco no veículo funerário. Agora, discretamente, já estou aqui no carro com o Alex. E nós vamos entrar no hospital. Como estamos entrando em um ambiente hospitalar, nos paramentamos com máscaras. Então, já estamos no estacionamento do hospital, né Alex? Isso, no estacionamento. E o que você vai fazer agora? Vai fazer a remoção do corpo, tá? Aqui no hospital, que libera. E aí tem algum trâmite burocrático que tem que cumprir agora? É, aqui é a liberação dos pistols. Aí eu tenho uma documentação para me assinar. Tem que entregar uma liberação. E para depois fazer a remoção do corpo. Quanto tempo mais ou menos, você leva para fazer isso? Dez a quinze minutos. Bem rapidinho. Bem rapidinho. E aí esse corpo, ele já vai ser velado amanhã de manhã? Isso. Ele vai iniciar amanhã de manhã. E é um prazo tranquilo? Tranquilo. Tem a preparação, né? A gente faz a natraxia. Ela aguenta até 24 horas. Então isso agora são mais ou menos umas oito e meia da noite? Sim. E aí então até amanhã de manhã vocês conseguem proceder com esse trabalho. Exatamente. Enquanto o Alex entra no necrotério, eu espero aqui fora. Junto com o carro funerário. Nós não revelamos o hospital em que este procedimento foi realizado para preservar os funcionários e os familiares da pessoa falecida que foi removida do local. Então Alex, como é que foi ali? Você chegou, preencheu uma ficha ali? Isso. É um livro de registro que tem. Aí eles pegam a placa, pegam seu nome completo, seus dados, né? Aí a gente assina essa documentação. Depois que assina a documentação, a gente faz a remoção do corpo. E eu vi que parece ser um corpo, né? Tem um porte grande, né? Isso, ela é mais fortinha, né? Ela é uma mulher? Isso, é uma mulher. E é tranquilo para você trabalhar sozinho, no caso, quando tem esses corpos mais pesados e tudo? Ó, tranquilo, porque não é muita força que você coloca, mas é jeito, né? Então você acaba com o tempo, você acaba acostumando, pegando um jeito mais fácil para pegar sem se machucar e sem pôr muita força, né? Retorno para o nosso carro e sigo o Alex. O nosso destino agora é a funerária Santa Luzia. Chegamos na funerária Santa Luzia. O trabalho continua. A partir de agora, quem assume é a Lourine, tanatopraxista, responsável por este plantão noturno. Então agora, eu vou acompanhar o trabalho de tanatopraxia, que é a preparação do corpo para o velório. Eu vou me paramentar primeiro. Prontinho. Prontinho. Música Depois que o corpo é retirado do carro funerário, os profissionais o levam para o laboratório de tanatopraxia. Lourine veste um avental e o trabalho de preparação do corpo para o velório é iniciado. Música O saco cadavérico é retirado. Como o óbito ocorreu em um hospital, o corpo chegou com as fraldas utilizadas durante a internação. O Alex auxilia Lourine no início dos processos. Música 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 Lourine, agora então o primeiro passo para a preparação, né? Isso. Você vai higienizar o corpo? Isso. Agora eu vou higienizar, desinfetante e água mesmo, depois a injeção da medicação. Aqui é a bomba onde fica o medicamento, né? Bactericida. E formol. É, a mistura é o formol. Aí vai vir arterial nessa medicação. Isso é para conservar o corpo para o velório? Isso, para retardar a decomposição do corpo. E há diferença no caso de, por exemplo, se o velório for demorar mais, se tiver que fazer uma viagem, existe uma diferença, uma concentração de fluido? Ou aqui é padrão? Não, tem a diferença. Caiu para embossar o amamento. Caiu, vai a quantidade de medicação alterada. Aí aumenta, então. Isso, o fluido, isso. Aí o corpo pode ficar mais tempo tranquilo, né? Sim. Aqui é o cavitário que eu vou jogar, porque ela está com lesão por pressão, né? Qual que é o nome do produto? Cavitário. Cavitário? Isso. Só para evitar mesmo o odor durante o velório. Ele é como se fosse o desinfetante, é isso? Não, ele é medicamento mesmo. Ele disseca, para dissecar a ferida. E agora isso que você passou é sabão? Isso é de sabão. Só para a gente tentar virar ela aqui mesmo. Então o sabão aí não é para limpar, é para ajudar a escorregar aí no metal, né? Exatamente. Exatamente. Eles vão tirar... Isso é para a gastronomia, não é? Isso. E eu tenho que tamponar também, para na hora da injeção do medicamento não ficar vazando. Então o desafio aí é maior, porque você tem um orifício a mais para cuidar, né? Isso. Aí eu vou tamponar aqui a tráqueodéon. Você já começa tamponando esse orifício da tráqueodestomia. Isso. Aí depois eu vou tirar para poder fazer a aspiração. E a causa mortes, ela vai interferir no seu trabalho aqui? Sim. De que forma? O que você analisa antes de iniciar o seu trabalho? Tem que olhar a causa morte, né? Até mesmo para a questão de paramentação. Se necessário mais luvas, mais mangote. Tem que vestir um capote. Agora é só limpar ela, para ela ficar bem limpinha. Aí já fez uma panela para... Isso. Para me colocar a cânula. Aí agora eu vou começar a injeção da medicação. A injeção da medicação começa antes da aspiração. Isso. A aspiração é por último. Aí aqui eu vou controlando a velocidade da bomba da medicação. Vou observando se o rosto não está inchando. Vou massagear o rosto dela. Aí aqui eu vou massageando para ela voltar à aparência natural. Está vendo? E é rápido, né? Já está? É rápido. Já está montando a pele. E como que você sabe que já está no ponto certo para iniciar o próximo passo? É a aparência mesmo? Não, a gente vai na quantidade de produto mesmo. A gente usa toda a pele. Ah, e tem a marcação, né? Um litro, dois litros. Isso, isso. E quantos litros você costuma utilizar em média? Seis. Seis litros. Seis litros. E isso depende do tamanho do corpo? Também. E também a questão do tempo de velório que vai ter. Ela ainda não está agendada o horário de velório. Aí pode acontecer da família conseguir só para o dia seguinte. Então é bom já fazer uma preparação para, se caso, acontecer isso, né? Porque vai depender também do cemitério amanhã. Agora é mais ou menos dez e meia da noite. O velório de dez, você já tem o horário? Não tem. Não tem ainda? Não tem. Então você trabalha como se tivesse mais tempo. Sim. Então para ficar, para garantir essa segurança para o familiar. Exatamente. Aí já deu para perceber que inchou um pouquinho, né? Aí nesse caso aqui eu não vou injetar nem para cima. Agora é feita a aspiração. Esse momento, o Jô também vai mostrar para a gente aqui, começa a aspiração. Isso. É retirada dos gases, das secreções. Isso aqui é só uma água mesmo, só para a bomba não entupir. Aí eu dou uma aspiradinha na água e volto a aspirar ela. É muito importante a aspiração, para durante o velório não acontecer. De ter gás, aí começa a dar mau cheiro durante o velório. E aí o seu parâmetro para saber se chegou, se está já ok. É visual aí com a mangueira mesmo? Na verdade eu digo que vai mais pela prática mesmo que a gente tem, sabe? Como eu já aspirei ela bem, agora eu vou colocar o cavitário na barriga dela. Como eu disse, é para dissecar, né? Aí eu vou usar o cavitário agora no abdômen. Com a mesma cânula que você aspira, você utiliza para... Não, essa aqui é diferente. A da aspiração é a outra. Essa aqui é para só o cavitário mesmo. Mas é parecido, né? É parecido? Isso. Para o leigo que está acompanhando aqui, é a mesma coisa, mas... Eu vou até ligar o ventilador, porque costuma vazar um pouquinho, arde bem os olhos. Porque ele é bem forte. Tá vendo? Ele vaza um pouquinho. Um pouquinho ou está vazando bastante? E a quantidade de fluido também depende do tamanho do corpo? Sim. Nesse sentido? Esse medicamento eu deixo agir mais ou menos cinco minutinhos e aspiro ele. Aí eu vou tirar ele. Então ele vai agir agora? Isso. Enquanto isso eu vou aspirando aqui mais um pouquinho. Nesse tempo que você trabalha nesse segmento, tem algum tipo de tratamento, de procedimento que você fez que foi mais desafiador ou que te marcou? Teve de uma criança, porque a criancinha é sempre um pouco mais lourida, um pouco mais difícil. Então me marcou bastante. E como que é para você trabalhar nessa área? Você se prepara espiritualmente, psicologicamente? Quando você vem iniciar seu expediente, como cada urino vem e inicia o trabalho? A gente tem que saber dividir as coisas, senão se você misturar, levar para casa, você fica muito mal. Porque vem todo tipo de sentimento, né? Dos familiares, a gente tem que saber dividir. Querendo ou não, eu acabo tendo contato também com os familiares, não é só com o povo. Como eu também sou agente, eu estou ali presente com os meninos, acompanhando o atendimento. Então a gente tem que saber dividir. A gente sofre junto com a família. Então a gente tem que saber dividir. Porque aqui você deve ser profissional. Sim. E o que a morte representa para você, Lourinha? Eu falo que a morte, gente, a única coisa que a gente tem certeza é da morte, né? Eu falo isso com todo mundo. E quem crê em Deus, a vida ela é eterna. Eu acredito nisso. Você tem religião? Que aí a gente, sou cristã, que aqui na Terra a gente parte para a glória. Eu acredito nisso. Que a nossa missão é cumprida aqui, aqui a gente faz o que a gente tem que fazer. Quando é o nosso momento, Deus nos leva para a gente descansar e viver com Ele. E qual que é o seu objetivo profissional daqui para frente? Que você é nova, você tem 26 anos. Sim, 26. Tem ainda uma carreira toda pela frente. Qual que é o seu objetivo? Eu gosto da área que eu estou atuando atualmente. Como eu disse, eu acho uma profissão muito bonita. Que nós somos responsáveis em levar a última memória para a família. E também sou técnico em enfermagem. São áreas completamente diferentes, né? Que eu lido com a vida e com a morte. À noite, né? Noturno. Mas... A princípio eu pretendo manter essa área. Porque é uma área que eu realmente gosto. Eu acho que eu nasci para isso, sabe? Dá para perceber. Agora é feito o tamponamento. Que aí é do nariz, da boca. Que material é esse? Como? É algodão? Algodão. Algodão mesmo? Isso. Que vem com uma manta, né? Parece uma manta. E qual que é a diferença prática desse trabalho de tratopexia... Não sei se é básico, é a palavra. Para o embalsamamento. É o tipo de medicação? É a quantidade mesmo da medicação. Que ela é diferente. Uma quantidade maior. Agora eu vou suturar. A linha é grossa, né? É grossa. Tem que ter uma habilidade, né? Porque... Você fez um nó aí de luva ainda. Que eu acho que eu não faria nem... Nem com a luva. Com a luva realmente dificulta um pouquinho. Tomar muito cuidado, né? Para não refurar, não cortar, não se cortar. Quanto tempo, em média, você leva para preparar um corpo? De 15 a 20 minutos. 20 minutos? Rápido? Mas aí depende do procedimento a ser feito. O negócio que eu estava conversando. Se é um procedimento... Está na atropraxia mais avançada. Dependendo da causa morta. Se for um corpo que está... Uma causa mais delicada. Um corpo que foi um acidente. Isso tudo é analisado. E qual foi o dia que você mais trabalhou? Quantos corpos você já fez no máximo aí no plantão? Sete. Sete corpos? Sete corpos. Isso o processo completo? Desde essa preparação... Tudo. Até a necromaqueagem? Isso. Tudo, tudo, tudo. Durante o curso que você fez, você tinha aulas práticas com corpos reais mesmo? Sim, a gente vai para o laboratório. Os óbitos que acontecem no Santa Casa somos nós que fazemos. Aí o nosso professor só acompanha. A gente coloca a mão na massa lá. E você costurava tão bem assim? Sim. Aí eles ficam na cola. Sempre faziam perfeito. Faziam bonitinho. Mas antes de você... O professor acompanha tudo. Antes de fazer esse curso, você já costurava? Não. Não? E hoje você costura? Também não. Tudo? Porque essa habilidade aí... Vai vir com o tempo mesmo também. Vai na prática do dia a dia. Você coloca, faz um nozinho e depois que vem... É, esse aqui como ele é menorzinho, eu vou fazer só um nozinho mesmo. De um ladinho para o outro. Que é um buraquinho, né? Que é isso. Aí agora eu vou fazer a higienização dela, que é o banhozinho dela. Lava o cabelo, passar o sabonete, sabão, para a gente finalizar. E nesse momento, essa faixa continua aqui nas pernas dela. Isso é padrão? Isso facilita na hora de puxar para a urna. Isso nos ajuda. Isso é um shampoo? Shampoo. Para lavar o cabelo dela, né? E aí E aí E aí Já coloca ela na urna agora, né? Isso! Agora ela vem pra onde? Aqui dá pra ver que o Alex já fez uma preparação, já colocou um travesseiro aqui, né? Pra deixar a cabeça elevada. E nesse momento você já tá higienizando seu normal de trabalho. E isso, já vou higienizando aqui pra não secar o sangue, nenhuma secreção ficar aqui na mesa, que aí depois dificulta mais pra eu poder tirar, fazer essa limpeza da mesa. O que produto é esse que você tá usando agora? Esse é o cloro, só pra eu poder tirar, pra eu poder guardar o meu avental. Porque na hora de fazer a vestimenta eu não fico com o avental. A primeira etapa do trabalho de tanatopraxia foi finalizada. Os fluidos foram injetados, o corpo higienizado, e o próximo passo é vestir a roupa e realizar a ornamentação e a necromaquiagem. Aí continuou com a etiqueta de identificação. É, eu deixo aí, eu prefiro assim. E agora que o corpo tá dentro da urna, existe alguma técnica especial pra você conseguir vestir ainda mais sozinha, né? Porque por mais que tenha jeito, mas dependendo do porte do corpo pode ser mais difícil, né? Não, é que agora a roupa normalmente ela já vem cortadinha atrás, quando é a que a gente vende aqui, então facilita, né, a vestimenta dela. É bem rapidinho aqui. Então no caso de trazer de casa, que às vezes pode ser um pouquinho mais complicado. Aí é uma dificuldade um pouco maior, sim, que aí eu preciso de ajuda pra fazer isso. Mas se eu tiver sozinha também é necessário eu ter que recortar ela. Então agora você tá secando, né, terminando essa secagem pra... Isso aqui é uma calcinha? Isso! E a calcinha vem cortada também? Não. Tem família que faz questão da gente colocar um sapato, colocar uma meia, e em vida ela sempre usou meia, e a família quer a meia, então a gente coloca, porque a família pode olhar, né, pra ver se a gente colocou a meia pra eles. Então não é simplesmente maquiar o corpo, né? Não. É realmente prepará-lo nesse momento. Isso é um super bonder? Isso! Calcinha super bonde. Eu coloco o algodãozinho aqui. Mais uma segurança. Sim. Pra não acontecer de vazar. Aqui assim eu também jogo, pra eu poder colocar um saque plástico aqui. Aqui eu só tô abrindo ele pra ele ficar um pouco maior. Agora onde que eu arrumei isso aqui? Eu não sei, tem que olhar. No braço dela também vou colocar o mangote. Mesmo que não tenha sutura no braço, é padrão colocar o mangote? A gente prefere colocar, porque a gente não sabe se tem algum outro acesso aqui que passa batido, e aí vaza, suja a roupa, durante o velório acontece um constrangimento danado, né? Então já pra evitar, a gente faz isso. Ao mesmo tempo que eu coloco, você examina se tem... É, a gente vai olhando, porque se tiver a gente faz o corativo. É, aí é o vestido, tá vendo que ele já vem aberto? Os botãozinhos aqui, atrás. Que aí já facilita pra gente fazer o vestimento dela. Essa é a parte de trás. Isso. Ele já vem abertinho. A primeira vista parece que é a frente, né? Sim. Não, a frente ela é bem fechadinha. Olha só, tô esquecendo disso, tá vendo? Olha. Por isso, na hora que eu passei a mão, eu falei, da onde tá vindo esse... Aí vazou um potinho, agora você vai intervir aqui. Que aqui é um outro acesso que tinha. Foi o acesso. Já veio do hospital, tem até uns pontinhos, olha. Tem um furinho aqui, na verdade. Tá vendo? Ó, tá vazando bastante. Ó. Por isso que é importante esse cuidado, pra que isso não aconteça no velório, né? Sim. Dá bastante atenção. Gente, que buracão, olha. Nesse caso, tá mais à vista, né? Nesse... Não tem como você colocar um algodão, por exemplo, com o Super Bonder. Sim. Aí a roupa vai ficar um pouquinho mais alta. E aí avisa a família. Entra em contato e já orienta a família sobre. Tem família que faz questão de um decote, uma roupa mais decotada. E nesse caso, não seria possível, né? Tem um acesso inguinal também, né? Que aí possibilita. A gente colocar essa roupinha mais decotada, que a família tanto faz questão. O que que seria um acesso inguinal? Que aí... Mas isso foi feito no hospital previamente. Não, aí é que comigo, na hora de fazer a injeção do medicação, ao invés de pegar aqui, eu vou pegar a inguinal. Entendi. Entendeu? Que aí não vai ter esse corte aqui. Aí possibilita usar uma blusinha mais aberta, porque não vai ver o corte, não vou fazer incisão nessa parte de cima. Mas nesse caso aqui, isso veio do hospital, né? Esse aqui, sim. Esse já veio do hospital. E aí você vai ter que colocar, então, o vestido mais... Aí o vestido vai ficar mais alto. Vai ter que ficar altinho assim. E normalmente, um corpo necropiciado, o corte também é assim, bem agressivo. Vem desde o queixo. Então a roupinha sempre já fica mais alta. Por isso que a gente pede uma roupa mais fechada, nada transparente, uma roupa não muito clara, justamente por conta disso. Então se eu for comprar uma roupa na funerária, sempre vai ter esse cuidado. Isso. Tá vendo que é uma roupinha mais fechada? Tem o pescoço, unha aberta. Então... Aí agora eu vou pegar a serragem, a serragem eu vou colocar nessa parte de baixo pra poder preencher mesmo, pra não ficar fofo. A gente cobre aqui na serragem, a funerária é as que usam papel também né, tem algumas que usam, isso, é porque na verdade tem eco que essa serragem está em falta e a gente providencia essa opção do papel. O ideal é serragem? Não faz diferença não, porque a família não vai ver né, e com relação ao peso também não tem, a serragem é leve né, não, a serragem é um pouquinho mais pesada, depende, tem serragem mais clarinhas assim ó, elas são mais levinhas, essa marrozinha já é mais pesada. Um material que teoricamente seria descartado com madeireira se torna uma opção né, pra usar aqui na ornamentação. Que agora eu fecho. Fica lacradinho o corpo, não tem contato direto com a outra. Não tem. Pra que agora eu fecho pra poder colocar o papelão, vou pegar. Que ele já vem no desenho da UNA, tá vendo? Já vem no formato, só encaixar mesmo. Isso. E mesmo com toda essa, o papelão, o plástico, a serragem, a família se ainda... Que é tirar tudo, olha. E aí quando tira pra montar de novo, eles acionam vocês? Não, nunca aconteceu, sabe? O máximo que já aconteceu é isso aqui ó, levanta aqui, dá uma fustadinha, que aqui você consegue ter acesso, aí levanta, dá uma mexidinha, sabe? E se a família também tem jazigo próprio, né, particular, quando vai fazer a exumação do corpo, dependendo de certas peças, roupa fica lá, né? Aí a família consegue ver, não, não colocou a calça, não colocou a meia. Se está a linha aqui das rosas, eu vou usar pra poder levantar o braço dela. Pra ficar bem alinhadinho e mais alto, eu vou colocando aqui. Tomar cuidado pra não ficar muito alto senão a urna não fecha também. Aí agora eu vou dar uma penteadinha no cabelo dela, porque aí eu vou preencher de serragem nessa parte de cima. E a serragem costuma fazer um pouquinho de bagunça, então já adianta essa parte agora. Isso é um creme de cabelo? Creme de cabelo, só pra dar uma penteadinha mesmo no cabelo dela. Pra ficar bonitinha. Não acontece de chegar pedidos visitados pra você? Não entendi. Pedidos visitados, assim. Já aconteceu. A cara que prepara de alguma forma diferente? Já aconteceu. A mãe querer entrar e ver o filho. Acompanhando a preparação mesmo? Isso, porque ela era da área, aí ela queria ver, o procedimento seria feito. Só que infelizmente não pode, o laboratório é restrito, tem outros co-ops, infelizmente. Aí não existe obrigação? Não, não. Qual que é o limite que a família pode exigir dele? Seria dessa porta pra fora? Isso, só daqui pra fora, dentro do laboratório de forma alguma pode ter acesso. O algodão agora vem pra cima da serragem, só pra esconder a serragem mesmo. Pra gente colocar os crisântimos depois. Tá vendo? A dificuldade maior mesmo é só na hora de virar na mesa, que aí pra mim poder fazer isso sozinho um pouco mais complicado e puxar pra olho. Eu tô vendo que aí é pura técnica. Eu acredito que pra quem tá iniciando a carreira deve ser desafiador, né? Sim. Porque tem um jeitinho de fazer cada coisinha que talvez, acredito que se eu fosse fazer isso ia demorar horas pra conseguir chegar a esse resultado. Isso é verdade. Mas aí também cada um vai pegando o seu jeitinho, a forma mais confortável pra trabalhar. E aí E aí Agora eu tenho NT na parte de baixo. Também já vem cortadinho na medida certa. E a função dele aí agora é puramente estética mesmo. Sim. É necessário colar o olho? Sim, tem que colar. E pode acontecer de... Porque tem família que quer pegar, quer encostar e vai lá e abre o olho. Aí é perigoso abrir. Sim. A gente prefere deixar fechadinho. A gente prefere deixar fechadinho. Senão a família pode até assustar, né? Não sei. Abre o olho lá e... Meu Deus, abre o olho. Enfim, a gente prefere colar mesmo pra ficar fechadinho. Até a maquiagem aí seria... Tem que ser uma maquiagem bem pesada mesmo. É. Fazer aquela massinha mesmo, né? Com a base, com o pó. Passar um pozinho no rosto dela. Agora começa de fato a maquiagem. Isso. Aqui no tom da pele dela pra não ficar... O algodão tá aparecendo aqui no nariz dela. Aí a gente dá... Esconde ele aqui. Não precisa saber que tem um algodão aqui, né? Tem que ficar vendo. Tem que ficar vendo. Acho que ele tá bem assim. Como a família pediu uma maquiagem mais clarinha mesmo, eu vou passar um pozinho nela. Algo bem leve. Alexander liga, entra em contato pra avisar a respeito desse machucadinho que já veio do hospital. O que a família pediu esse machucadinho perto da boca vai permanecer? Vai permanecer. Mas o Alexander vai ligar ainda agora, né? Eu vou passar pra ele e ele vai informar. Se a família fizer questão que esconde, ele explica pra ela e a gente faz isso. Passa uma base, né? Agora tá perfeito. Pois é, agora melhorou o quê? O batom tá claro, igual a família pediu mesmo. Só um gloss. A gente joga aqui. Ficou bonitinho. A preparação do corpo já foi finalizada, já está prontinho para o velório. E o plantão da Lourine e do Alex continua. Tem mais um chamado, mais um corpo a ser preparado e eu fico por aqui. Eu te pergunto, o que você achou deste vídeo? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que os bastidores desta reportagem e de todas as outras estão nas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. O nosso arroba é o Vim Te Mostrar. Vou me disparamentar e me despeço por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.